Olá, minha gente! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso quadro Você Sabe o que é? Aqui no nosso canal, Pedro Barreto. Que prazer tê-los comigo. E eu pergunto, você sabe o que é desconcentração administrativa dentro da administração pública? O que é desconcentração administrativa? Eu vou te contar. Antes, é claro, te peço que se inscreva aqui no canal, clica aqui, inscreve-se, faz sua inscrição, deixa um like nesse vídeo, toca nessa mãozinha e, óbvio, compartilha com teus amigos e amigas que certamente vão gostar muito de receber essa explicação. A desconcentração administrativa é um fenômeno por via do qual um ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, promove a organização da sua administração pública direta. A desconcentração administrativa é o fenômeno por via do qual um certo ente federativo cria os seus órgãos públicos. Via de regra, através de lei. Reserva legal é através de lei que se instituem os órgãos públicos e, quando você passa a visualizar os órgãos públicos federais, os órgãos públicos estaduais, os órgãos públicos municipais, você enxerga neles as estruturas, as repartições por via das quais o ente exerce de forma direta, centralizada nele, a atividade típico-administrativa. O fenômeno de criação dos órgãos públicos, através de lei, organizando a estrutura e a funcionalidade da administração pública direta de cada ente da federação, é o que se chama desconcentração administrativa. Cuidado para não confundir com descentralização, em que o ente federativo cria outras pessoas, e não os seus próprios órgãos estruturais. Na descentralização administrativa, que em regra também se faz através de lei, o ente federativo cria pessoas, entidades, através das quais ele indiretamente atuará na persecução da atividade típica de Estado. É através da descentralização administrativa que se criam as entidades por via das quais ocorre a administração pública indireta. A descentralização está ligada ao fenômeno de criação de autarquias, de fundações públicas, e das estatais empresárias. Então, quando eu falo de desconcentração, o ente federativo não cria outras pessoas, outras entidades. Ele cria os seus próprios órgãos, para que ele ente através dos seus órgãos, das suas estruturas corpóreas. Ele mesmo, o próprio ente, centralizando a atividade administrativa em si próprio, atue diretamente. Mas, guarde, desconcentração administrativa, criação de órgãos, administração direta, é o próprio ente se auto-organizando. Administração centralizada no próprio ente, e não descentralizada para uma outra pessoa, um outro centro existencial. Desconcentração administrativa, organização da administração pública direta, centralizada, criação de órgãos públicos em regra através de lei. Descentralização. Eu vou descentralizar a atividade administrativa, sai do meu centro existencial, e eu crio outras pessoas, outros centros, outros sujeitos, outros centros existenciais. Então, na descentralização, eu organizo a administração pública indireta. Na desconcentração, a administração direta. Na descentralização, eu crio pessoas, eu crio entidades. Na desconcentração, eu crio órgãos que pertencem a mim mesmo, eu, ente federativo. Descentralização, eu crio autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Desconcentração, eu crio órgãos públicos, independentes, autônomos, superiores, subalternos, tudo bem? Desconcentração e descentralização são os fenômenos que promovem a organização da administração pública, direta e indireta, respectivamente. E agora, você sabe o que é desconcentração administrativa? Tenho certeza que sim. Se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece e vamos juntos por mais.